Bom dia, bom dia. Só esperar começar a gravar aqui. Pronto. Bom dia, turma. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Janete. Bom dia. Tô esperando os bons dias aí. Fiquei de dizer. Bom dia, Heloísa. Tudo bom contigo? Tudo bom com você? Você tá feliz? Hoje é quinta. Nossas aulas estão acabando. Fala, Davi. Bom dia. Alisson, Mariana Távora, Gabriel. Show de bola. Bom dia. Feliz porque a sexta tá chegando. É, eu também fico feliz. Quinta, eu já gosto muito de quinta, na verdade. Muito embora ter esse quinto, eu dou muita aula. Mas eu já gosto muito de quinta. Já fica aquela expectativa da sexta, né? Que é muito bom. Aí sexta eu dou aula à noite. O que acaba me atrapalhando um pouquinho. Mas foi uma condição que eu tive. Assim, fui convidado pra outra instituição. Aí o horário que eu disse que tinha era sexta à noite. Eu disse, tá bom. Pô, então aí me contrataram. Acabei que assumir essa turma, né? Faz mais de um ano que eu dou aula lá. Mas tá um tempinho, já. E aí não tem pra lá, não. Aí, ou seja, me prende muito na sexta, né? Mas aí tá tranquilo. Amanhã eu vou lá pra rota fazendo as coisas. Mas dá certo. Aí pronto, sexta eu adoro sexta também. Sábado, já marquei minha massagem. Fazer massagem no mandala. Vamos lá com os amigos. Depois fazer massagem. Sábado vai ser bom também. E é isso. A gente vai caminhando aí a nossa humanidade. Então, pronto. Bom dia a todo mundo. Show de bola. Então, turma, não mais se tá tudo bem, né? Vou lá começar a nossa aulinha. Porque a gente tem muita coisinha pra ver. Muita, 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 muita. A gente tá, turma, falando de recursos, né? Acabamos os procedimentos. Vimos o procedimento ordinário, sumário. Vimos o procedimento da lei de drogas. E vimos os procedimentos do júri. E aí agora a gente tá na próxima unidade. Não lembro qual é o número exatamente da unidade. A gente tá falando de recursos. A gente tá falando da teoria geral de recursos. Que a gente acaba hoje. E já entra em recursos em espécie do processo penal. Depois de recursos, a gente aborda nulidades. Depois de nulidades, a gente aborda revisão criminal e habeas corpus. Aí acaba a nossa matéria. Matéria bem grande. Unidade 6. Obrigado, Davi. A gente tá na unidade 6 falando de recursos, tá? Acabamos o procedimento. A gente vai falar de recursos. Depois que acabar recursos de teoria geral, recursos em espécie. Aí a gente vai para nulidades. Depois de nulidades, a gente vai pra habeas corpus. Depois para revisão criminal. E que Deus nos abençoe nessa jornada. Vai dar certo. Com médio, com médio, com médio. Bora lá. Começar com o compartilhamento. Deus tá vendo tudo, Marina. Vocês viram, eu não faltei uma aula. Faltei uma aula não, né? Faltei não. Dificilmente eu falto aula. Não, eu já não faltava aula, né? Aí depois que eu fui atropelado. Quando eu tava na bicicleta. Que eu quase morro. Porque eu tive um choque anafilático de um... Do medicamento. De um tal de tramal. Que eu... Minha pressão chegou. Eu não lembro mais quantas. Nove por dois. Sei lá. Seis por dois. Não lembro mais não. Sei que era tudo escurecendo, escurecendo, escurecendo. E aí mesmo assim. Eu não disse que a gente comprou o muleto e fui dar aula. Depois que eu não faltei esse dia. Eu digo, realmente eu não falto aula de jeito nenhum. Então eu realmente não faltei uma aula. Temos todos os dias aqui. Tudo completa. As aulinhas e tal. É a matéria mesmo que é grande demais. E eu... Talvez tenha sido também porque eu passei duas aulas, né? Falando do pacote X-Crime. Que foram as duas primeiras aulas. A primeira aula eu sempre explico a disciplina. Na segunda e na terceira aula eu falei do pacote X-Crime. Isso nos atrasou aspas um pouquinho. Mas assim, eu não vejo atrasar. Porque muito embora eu tenha explicado o pacote X-Crime. Parte do pacote X-Crime é parte da nossa matéria, né? Então não tem. E eu só posso tomar tramal. Meu Deus. Não. Tomar nunca mais na minha vida. Quase eu morro mesmo. Eu tava indo embora e embora. E o povo dizendo que eu tava tomando tramal, né? Na veia. E aí a menina gritando. Eu só lembro a menina gritando do meu lado. Dizendo que eu tava escurecendo. Que eu escurecendo. Que eu tava embranquecendo. Que eu ia morrer. E eu indo embora. Moço. Eu tô enxergando a margem. E eu também fiquei feliz. Como eu sou calmo na hora da morte. Deve ser porque eu gosto muito de filosofia, né? E a filosofia, ela realmente fala que... Que isso o cristianismo pegou. Porque vocês não tiveram a oportunidade de fazer filosofia comigo. Eu dou muito massa. É muito legal a filosofia. Assim, eu dou uma outra abordagem, né? Que geralmente os outros professores não dão. Então, quando eu falo da filosofia cristã, eu falo de toda a construção da doutrina católica, cristã, que é de vocês. Que nem muita gente sabe, mas o pensamento católico foi baseado no pensamento de Platão. Pra você ter noção. Foi Santo Agostinho que foi lá. E ó, vamos cristianizar Platão que dá certo aqui. Pra projetar mais ainda o cristianismo. Então, muito da doutrina cristã é muito baseado nas ideias platônicas, né? E aí, tanto Platão, como o próprio cristianismo, como vários filósofos, eles falam que, na verdade, a morte é a libertação. É o momento de libertação da alma. Tanto é que Sócrates, quando ele foi condenado, ele teve a oportunidade por três vezes de não cumprir a pena de morte. Ele disse, não, a lei não tá mandando eu cumprir a pena de morte? Pois eu vou cumprir a pena de morte. Aí ele tomou a cicuta e morreu. E o Platão, ele retrata, né? O Sócrates, no Ferdon, ele retrata a Sócrates durante o período de morte dele. Entre a sentença condenatória e a execução da morte dele. Muito embora Platão se revoltou tanto com a política grega que ele foi embora de Atenas. E ele não ficou lá pra ver o Sócrates sendo executado, né? Tomando a cicuta e morrer. Mas aí, o Sócrates, ele conversando muito sobre essa imortalidade da alma, né? Ele fala que a nossa morte é o momento que a nossa alma, ela se liberta do nosso corpo, né? E vai pra outro plano. Que, no caso de Platão, era o mundo das ideias. Aí o Santo Agostinho transformou o mundo nas ideias, no paraíso do cristianismo. Enfim, então acho que é porque como eu tenho uma bagagem filosófica bem robusta, eu gosto muito. Luiz, tu fez filosofia comigo em 2018.1? Fez? Que legal. Aí fez, tem razão. Tem razão, Luiz, eu fiz. É legal. Show, show, show. É mesmo, Luizinha. Lembrei, lembrei demais. Lembrei demais. Foi quando eu te conheci. Exatamente. Foi muito bacana. A filosofia, assim, é incrível. E, Luiz, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho... Porque ler sobre o aspecto da filosofia já era um hábito meu, mesmo antes de ser professor de filosofia. E aí, quando eu virei professor de filosofia, eu só potencializei mais ainda essas aulas. Tá lá as playlists das aulas no YouTube. Se vocês quiserem assistir, um ano de Santo Agostinho, Santo Tomajaquino. Então, que eu saio de estudar. Porque, na pior das hipóteses, tu vai agregar conhecimento, né? Pra você. Então, se vocês quiserem assistir, tá a playlist lá das aulas desse, mas estão lá. E é muito legal. A galera participa, assim, surreal. Então, vamos lá, turma. Eu vou começar a minha aulinha. Nossa aulinha, melhor dizendo. Eu vou compartilhar a minha tela pra gente ver o material, tá, no Word, que a gente tá construindo junto. Só um minutinho. Que vai começar a compartilhar. Pronto. Galera, na aula passada, a gente começou falando um pouco sobre recursos, né? Você vai pro artigo 574 e seguintes. E essa é a primeira matéria, a teoria geral dos recursos. Que muito daqui, eu vou precisar que você lembre de teoria geral do processo, né? E também de processo civil. Porque aqueles princípios, aquelas questões todas, pressupostos recursais. Tudo isso que vocês veem em teoria geral do processo. E também em processo civil, vale pra cá. Até porque, turma, o Código de Processo Civil, ele é aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal. Então, no que o CPP forma isso, a gente utiliza o CPC. Por isso que o que você aprendeu em teoria geral do processo e também em processo civil, vale pra cá. Aí eu comecei falando do conceito de recursos. E aí, dentro desse conceito, a gente falou que recurso de ofício não é recurso, porque não tem a voluntariedade, né? E na aula passada, a gente conversou também sobre os efeitos recursais. Dizendo que todo recurso tem efeito devolutivo, que é o efeito de devolver pro Poder Judiciário uma matéria que o Poder Judiciário já apreciou. Alguns recursos, não é regra no processo penal, mas alguns recursos têm efeito suspensivo. Quando é que um recurso tem efeito suspensivo? Geralmente, só apelação contra a sentença condenatória é que tem efeito suspensivo. Então, eu fui condenado, o juiz aplicou a pena pra mim, se eu apelar, aquela aplicação da pena dita na sentença fica suspensa. Porque minha apelação contra a sentença condenatória vai ter esse efeito suspensivo. A gente vai ter o juízo, o efeito interativo ou regressivo, que é o efeito de permitir o juízo de retratação. Em outras palavras, quando o juiz dá uma decisão, a regra é que ele exaure a instância. Exaure a instância significa que o juiz não pode se retratar de uma decisão que ele venha a publicar, salvo se o recurso ter efeito interativo ou regressivo. Então, hoje mesmo, provavelmente já vê RESE, tá? E tudo que vale pro RESE vale pra grava execução. E aí, o RESE, que é o Recursite Distrito, cabe, por exemplo, contra a decisão que quebra a fiança, que concede fiança, ou decisão que nega a fiança. Então, se eu entro com o RESE contra uma decisão do juiz que me negou a fiança, o RESE, por ter efeito interativo ou regressivo, ele permite que o juiz se retrate e dê outra decisão, que não é a regra. E, por fim, a carta testemunhável também tem efeito interativo ou regressivo, que é, ou seja, esses três recursos no processo penal, eles têm o juízo de retratação. E, por fim, o último efeito recursal do processo penal é o efeito extensivo, e esse efeito extensivo vale pra quando há concurso de pessoas. Em havendo concurso de pessoas, o efeito extensivo significa que os efeitos benéficos de um recurso ao outro aproveita, ao outro agente aproveita, desde que seja fundamentado em questões objetivas, desde que seja fundamentado em questões que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Então, eu e a Luísa estamos sendo processados por furto em concurso de pessoas, a gente foi condenado, eu apelei a Luísa não. Então, os efeitos benéficos do meu recurso se estendem à Luísa, ainda que a Luísa não tenha recorrido, mas esses efeitos benéficos só vão se estender à Luísa se eles forem fundamentados em questões que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Tudo bem até aí, turma? Aí, agora começa a nossa aula. Deixa eu ver se tá tudo ok. Pronto. Fala, Vitor. Nunca mais tinha aparecido, cara? Show. O Vitor, a tua mãe postou de novo, né, cara? Tu detonando lá, qual era a música que tu cantou, cara? Acho que faz uns cinco dias. Foi massa. Olha o Mãe Curu já atuou, né? O Mãe é muito fofo, cara. E o Vitor se garante, pessoal. Não sei se vocês seguem ele no Instagram, vale super a pena. Ele sempre tá dando atualidades, falando a opinião dele, sempre tá divulgando o trabalho dos amigos dele. E aí ele tem uma pegada artista, né? Que aí ele explora menos, porque a mãe dele é a que mais explora. Eu sou o seguidor assílio do Vitor. A gente trava altas discussões lá. Vamos lá. Turma, aí agora é os princípios, tá? Eu trouxe alguns princípios do processo civil, porque a bem da verdade, eu quero discutir detalhes desses princípios aqui no processo penal pra vocês, tá bom? Então, de certa forma, a gente tá acabando revisando aí um pouco o que vai gerar o processo civil. É porque tem alguns detalhes que eu preciso conversar com vocês. O primeiro, pessoal, é em relação ao princípio da fungibilidade que você aprende lá no processo civil. É uma pena que o contatinho não tá aqui, né? Que é o Júnior, que ele é monitor do processo civil. O processo civil não voltando. Ele poderia contribuir muito, mas é outras coisas que ele vai ver essa aula gravada, como ele mesmo disse. O fato é que, pessoal, o princípio da fungibilidade recursal existe no processo penal, turma, mas a bem da verdade, a aplicação dele é difícil. Não tô dizendo que ele não existe, tô dizendo que ele existe. Mas a aplicação dele é um pouco difícil. Porque uma das exigências do princípio da fungibilidade recursal... Professor, o que é o princípio da fungibilidade recursal? Quando você entra com o recurso errado, o juiz pode receber o seu recurso errado como certo. Desde que... Aí tem vários requisitos. Entre os requisitos que cabem, que exigem pra haver a fungibilidade, é que você tenha interposto o recurso errado no prazo do recurso certo. E outro requisito é que não haja má fé e nem erro grosseiro. E no processo penal, quando vocês até estudarem um pouco mais, e comigo vocês vão perceber isso, é muito claro quando cabe cada recurso. Então, ele diz, quando é que cabe RESE? Aí eu vou dizer, ó, as hipóteses taxativas de cabimento do RESE tá no 581. Quando é que cabe a apelação? As hipóteses que cabem a apelação é de sentença, que tá no 593. Quando é que cabe a grava-execução? Qualquer decisão da vara das execuções, cabe a grava-execução. Quando é que cabe embargos de infringência ou de unidade? Então, assim, turma, o sistema recursal do processo penal, muito embora o CBP seja de 41, com inspiração fascista, italiana, a gente já conheceu sobre isso, é muito difícil você dizer que no processo penal você tem interposto um recurso por outro, não foi um erro grosseiro. porque é muito claro quando cabe cada recurso no processo penal. E ainda tem um dispositivo que ele nos ajuda a clarear ainda mais o recurso no processo penal. Esse dispositivo é o 593, parágrafo 4º. Já eu copio ele aqui pra vocês. E esse dispositivo, ele vai falar assim, ó, que se você entra, se você recorre de uma decisão e nessa decisão parte dela caberia a reze e parte dela caberia a apelação, você discute tudo por meio de apelação, inclusive a parte que caberia a reze. Professor, não entendi. O que eu quero mostrar pra vocês é que o sistema recursal no processo penal é muito claro. Quando cabe cada recurso, é muito claro, é muito difícil você ter dúvida. E mesmo quando eventualmente você puder ter dúvida, vem o 593, parágrafo 4º e ele clareia tudo pra gente. Ele diz assim, ó, vamos supor que você vai recorrer de uma decisão, já dou exemplo concreto, vamos supor que você vai recorrer de uma decisão, nessa decisão, o juiz apreciou uma matéria que dessa matéria caberia a reze. E ele apreciou outra matéria que dessa outra matéria caberia a apelação. O 593, parágrafo 4º diz que você vai entrar só com apelação pra discutir tudo. Inclusive a parte que só caberia a reze. Professor, exemplo. Turma, eu fui preso em flagrante, eu pedi liberdade provisória, confiança, o juiz me arbitrou fiança, eu paguei a fiança e aí respondi o processo em liberdade. Quando foi, quando eu fui intimado pra sentença, não, pra audiência de instrução e julgamento, eu faltei e não justifiquei. Você ser intimado pra um ato processual, faltar e não justificar, isso dá causa ao quebramento da fiança que a gente viu no semestre passado, no artigo 341 do CPP. E aí o juiz me intima, né, pra saber, aí tem audiência normalmente e tal, o juiz me intima pra saber por que eu quebrei, eu dou as minhas razões e aí chegou a hora do juiz sentenciar. Na sentença, o juiz determina o quebramento da fiança. Opa! Quebramento da fiança, cabe reze. A gente vai ver, tá no 581, chego já lá. Agora, da decisão que me condena ou me absolve, dessa sentença do juiz, cabe apelação. Então eu tenho uma sentença que tem uma matéria que dessa matéria cabe reze e tem outra matéria que dessa outra matéria cabe apelação. E eu fiquei indignado o juiz determinar o quebramento da minha fiança que aí eu perder metade do valor do que eu paguei. Nesse caso, o juiz, aliás, nesse caso, quando eu for apelar dessa sentença do juiz, eu vou apelar e vou discutir tudo. Inclusive o quebramento da fiança, eu vou discutir tudo por meio da apelação. Inclusive o quebramento da fiança é que em tese caberia reze. Deu pra entender, pessoal, o que eu falei? Deu pra entender? O vídeo tá dizendo assim, eu nem apareci na aula passada, acho que eu comentei aqui pelo chat, porque a internet tá absolutamente ruim. Então tranquilo, tranquilo, cara, fica à vontade, viu, Vitor? Besteira. Isso é de boa, de boa, de boa. Turma, então, eu vou pegar aqui o CPP só pra gente ver esse dispositivo, tá bom? Que é o 593, parágrafo 4º. Ele vai dizer assim, quando cabível apelação, não poderá ser usado o recurso sentido estrito, ainda que somente da parte da decisão se recorra. O que ele tá falando é assim, eu fui absolvido e o juiz, mesmo assim, determinou o quebramento da minha fiança. Aí eu disse, poxa, Vitor, eu vou apelar dessa sentença do juiz. Eu vou apelar dessa sentença do juiz, mas eu vou apelar só em relação ao quebramento da fiança, eu não vou apelar em relação à minha decisão absolutória. Eu vou apelar, eu vou discutir esse quebramento da fiança por meio da apelação e não por meio do resto. Beleza. Turma, outro princípio é o da unirrecorribilidade das decisões, né? Esse princípio da unirrecorribilidade das decisões diz que regra de toda decisão só cabe um recurso. Regra de toda decisão só cabe um recurso. Galera, isso também existe no processo penal, tá? Mas, pra mim, esse princípio ele é mais exceção do que regra. Porque no processo penal em qualquer decisão terminativa vai caber embargo de declaração e outro recurso. Então, embargo de declaração é o único recurso, não é o único, é o embargo de declaração e o agravo interno. Ele não tem preparo, né? Não precisa pagar custas dos embargos de declaração e nem do agravo interno regimental. Mas os embargos de declaração eles vão caber sempre quando tem uma sentença terminativa do juiz. Aí, geralmente, cabe apelação e cabem outras decisões. Em segunda instância, cabe embargos infringentes, embargos de unidade, cabe recurso especial, recurso extraordinário e embargos de declaração. Então, o princípio da ruim recorribilidade e recursal vai dizer o seguinte, que de toda decisão só cabe um recurso. mas eu acho que esse princípio no processo penal a gente podia adaptar um pouco mais para dizer assim, que você deve entrar com um só recurso para discutir toda a decisão. Seria mais nesse aspecto, sabe? Da ruim recorribilidade e recursal. Então, com o recurso você consegue discutir toda a decisão. Porque realmente, turma, esse princípio dizer que a cada decisão só comporta um recurso, isso aí é exceção, é exceção mesmo no processo penal. Porque no processo penal cabe um bocado de recurso, que é a grande crítica que a gente faz porque o processo penal é muito burocrático. Ontem mesmo, o Tribunal de Justiça ele chamou o Pacelli para um treinamento de servidores, para uma palestra, e aí eu estava assistindo o Pacelli e dizia assim, o Regílio Pacelli, que é um excelente processualista, ele falando assim, o trânsito em julgado ele vira assim um objetivo, ele vira quase que a o gozo do processo penal, porque demora tanto a chegar o trânsito em julgado que e aí o advogado fica recorrendo, recurso para o teletor, recurso para não falar nada, não sei o que, ele criticando muito essa estrutura, muito, de muito recurso do processo penal. Inclusive, por isso que eu estou dizendo para vocês, que dizer que no processo penal de cada decisão só cabe um recurso é mesmo que é uma piada para a gente, mas está ali, todos os livros falam, eu estou falando também. Show. Turma, princípio da motivação. Vocês sabem que o artigo 5º, que o artigo 5º, que o artigo 93, inciso 11 da Constituição, manda que todos, todas as decisões judiciais sejam motivadas. Então, o princípio da motivação diz que todas as decisões judiciais devem ser motivadas, isso não é novidade para vocês. Aqui, um cuidado só, é porque o princípio da motivação, ele diz que o recurso deve haver motivação, mas deve ser contra a motivação do magistrado. Então, as decisões que decidem o recurso, para simplificar logo, as decisões que decidem o recurso devem ser motivadas. E no processo penal, o juiz tem que ter muito cuidado, o magistrado, o desembargador, o ministro que vai julgar o recurso, porque no processo penal, se ele tiver dúvida, a motivação dele vai ser no sentido de absorver. Porque no processo penal, em relação às sentenças terminativas, em relação às decisões terminativas de processo, vigoram o princípio do indúbio pro réu. Então, por isso que advogados alegam várias teses defensivas. Por que várias teses defensivas? Exatamente para o juiz, ao menos, ficar na dúvida de uma e conseguir absorver o cliente pelo indúbio pro réu. Que a gente viu que isso está no 386 do CPT, a gente viu no seu mais passado. Então, tem que haver a motivação dos recursos da decisão, né? Existe o princípio também, turma, do tanto um devoluto quanto o apelato. Esse princípio, ele vai dizer que no julgamento do recurso, o tribunal que vai julgar, o magistrado que vai julgar aquele recurso, tem que ficar adstrito ao que foi devolvido para ele. Então, se eu fui condenado por dois crimes e eu recorri só de um desses crimes, o tribunal, ele está adstrito, ele não pode falar nem mais nem menos do que eu recorri. A gente viu que todo recurso tem um efeito devolutivo. Então, isso significa que o tribunal, ele vai devolver para você a matéria que você recorreu, a matéria que você apelou. É aqui que o professor de processo civil começa a discutir as sentenças ou decisões, ultrapetita, extrapetita e citrapetita. Decisões que falam mais do que foi pedido, que falam além do que foi pedido ou decisões que falam menos do que foi pedido. Então, o princípio do tanto um devolutum quanto apelato, ele diz igual ao processo civil que no processo penal o magistrado deve se ater ao que foi devolvido para ele para julgar. Esse é o princípio. Outro princípio, turma, que também está no processo civil, mas eu trouxe porque às vezes eu não sei se o professor de processo civil aborda ou não, existe o princípio da complementariedade recursal. Que princípio da complementariedade recursal é esse, turma? Ele vai dizer o seguinte, às vezes, turma, você recorre, você entra com recurso e a outra parte entra com outro recurso e o recurso da outra parte vai ser julgado primeiro. Exemplo mais simples, teve uma sentença, eu entrei com o embargo de declaração, eu defesa, o Ministério Público entrou com a apelação. Quem é que é julgado primeiro? A apelação ou os embargos de declaração? Os embargos de declaração. Aí eu posso ter entrado com o embargo de declaração para alegar que houve uma omissão na sentença, uma contradição, uma obscuridade ou um erro na sentença. aí o juiz vai proferir uma nova sentença e nessa nova sentença o juiz pode achar que ele realmente foi omisso, foi obscuro e o juiz vem e complementa a decisão dele nessa nova decisão dos embargos. Acontece que a acusação já apelou. E aí? Então, o Ministério Público, aliás, o juiz, ele me processa, o Ministério Público me processa por roubo e por furto, o juiz me condena pelo roubo e pelo furto, mas ele não motiva em relação à condenação do roubo. Aí eu entro com o embargo de declaração, porque está muito obscuro, porque ele é contraditório. E aí o Ministério Público já apela direto para aumentar a minha pena. Aí, nesse caso, o juiz vai julgar o meu primeiro embargo, primeiro meus embargos, depois que o juiz julgar meus embargos, ele vai dar uma nova decisão. Só que o MP já apelou. E aí, o MP não pode mais apelar? Pode. O princípio da complementariedade recursal, ele vai dizer que é possível que você complemente o seu recurso quando a decisão recorrida foi complementada. Então, no outro aspecto, eu estou sendo processado pelo Ministério Público pelo roubo e pelo furto. O juiz sentencia dizendo que eu fui condenado pelo roubo. E o juiz é omíncio em relação ao furto. O MP entra com os embargos, pedindo para o juiz suprir a sua omissão em relação ao furto e eu já entro logo com a apelação porque eu quero que o juiz esqueça mesmo. Aí o juiz vai lá mesmo, esqueci de falar aqui sobre o furto. Aí o juiz dá uma nova decisão complementando a anterior, dizendo que eu também estou condenado pelo furto. O princípio da complementariedade recursal me garante que como a decisão do juiz foi complementada, eu também posso complementar a decisão do magistrado. Deu para entender, pessoal? Desculpa, eu também posso complementar o recurso que eu entrei. Deu para entender, não deu esse princípio? Deixa eu ver se estou com alguma dúvida aqui. Se no processo penal tem alguma consequência quando os embargos possuem uma intenção protelatória, Vitor, a gente utiliza o CPC por subsidiariedade, nesse aspecto. Então aquela questão da multa de 2%, do valor da causa, pronto, exatamente, a gente utiliza o CPC. Só que assim, Vitor, no processo penal, nesse aspecto, dessa punição por utilizar os embargos de declaratório, cara, o processo penal, o juiz, ele tem muito mais cuidado, que o processo penal trabalha com o direito de defesa. E a gente viu que a ausência de defesa, súmula 523 do STF. Se tem um acordo que você não pode esquecer de jeito nenhum no processo penal, é a súmula 523 do STF. Súmula 523 vai dizer que a ausência de advogado, a falta de defesa é nulidade absoluta. E a deficiência na defesa é uma unidade relativa. E aí, no processo penal, o contraditório em ampla defesa é muito caro. Por isso que o juiz criminal é muito mais cauteloso a usar essas punições, viu, Victor? Mas é possível usar, sim, o CPC subsidiariamente aqui. Boa pergunta. E aí, turma, esse é o princípio que vocês não viram em processo civil e esse é um princípio que eu quero que vocês conheçam no processo penal. O princípio da non ou da ne reformatio impédius. O princípio da non ou da ne reformatio impédius ele pode ser visto da forma direta ou da forma indireta. E aqui, os alunos geralmente confundem um pouco. Não tem como confundir, tá, turma? Aqui, eu vou até pegar o judiciário aqui, o organograma do judiciário, do poder judiciário que vai ver aqui só pra explicar pra vocês esse princípio, tá? Deixa eu pegar um aqui, qualquer um, qualquer um serve. Pronto, deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar. Ai, que saco. Foi muito ruim. Cadê, meu Deus? Pronto, acho que... Será que dá certo. Pronto. Turma, esse princípio da non ou da ne reformatio impédius, que ele é exclusivo aqui do processo penal, ele vai dizer, turma, que não é possível, preste atenção, não é possível que a decisão do juiz seja pior pro réu. Então, não é possível, não é possível, que a decisão de um recurso piore a situação do réu. Contudo, turma, atenção, o pressuposto de aplicação desse princípio é que haja recurso exclusivo da defesa. ou que haja trânsito em julgado para a acusação. Opa! Turma, às vezes a prova cobra assim, ah, a decisão do recurso não pode piorar a situação do réu. Pode sim. Se a decisão de um recurso não pudesse piorar a situação do réu, a acusação não recorria, turma. Se a decisão de um recurso não pudesse piorar a situação do réu, o que adiantaria a acusação recorrer? Então, a decisão de um recurso pode piorar a situação do réu? Pode. Olha o Lula. O Lula, ele foi condenado em primeira instância há nove anos pelo Moro. Ele, a acusação apelou, assim como o Lula, e a pena do Lula subiu de nove para a doze no TRF Quarta. Em outras palavras, houve uma piora da situação do réu, no caso do Lula, pelo triplex Guarujá, por conta de um recurso do Ministério Público. Agora, o cuidado é, se só a defesa recorrer, em outras palavras, se transitou em julgado para a acusação, aí, nesse caso, a decisão do recurso não pode piorar em nada a situação do réu. Então, eu estava sendo processado por roubo, fui condenado por roubo há quatro anos em regime, há seis anos em regime semiaberto. então, fui condenado por roubo há seis anos em regime semiaberto. O MP disse, tô saque feitíssimo, o MP não recorreu, eu recorri. a decisão do Tribunal de Justiça não pode, por nenhum momento, piorar a minha situação, porque só eu recorri. quando tem um recurso exclusivo da defesa, quando transita em julgado para a acusação, não pode a decisão do recurso piorar em qualquer situação, a minha, de qualquer coisa, a minha situação. Então, o Tribunal, ele pode até manter a condenação, seis anos em regime semiaberto, mas o Tribunal não pode, de jeito nenhum, piorar a minha situação quando o recurso é exclusivo da defesa. Deu pra entender o princípio da não-reformação impérios, então o princípio da não-reformação impérios, que eu já vou explicar, o direto ou indireto, eu chego já lá, ele só é aplicável, ou seja, o pressuposto para ele ser aplicável é que haja um recurso exclusivo da defesa, ou seja, que tenha transitado em julgado para a acusação. Se o recurso é exclusivo da defesa, se transitou em julgado para a acusação, não é possível que a decisão do recurso piore de qualquer forma a situação do réu, não é. E aí, vem a não-reformação impérios direta, que é uma ordem para o tribunal adquem, é uma ordem para o tribunal que vai julgar o recurso. Então, esse exemplo que eu dei, que eu fui condenado há seis anos em regime de sino aberto pelo juiz, o MP não recorreu, só eu recorri, eu disse, o tribunal, ele não pode piorar a minha situação, isso é um exemplo de não-reformação impérios direta. que é um comando para o órgão que vai julgar aquele recurso. Órgão que vai julgar o recurso, quando você for julgar o recurso, olhe se o recurso é exclusivo da defesa. Porque se for, se estiver transitado e julgado para a acusação, órgão que vai julgar o recurso, você não pode piorar a situação do réu de jeito nenhum. Ainda que você ache que a prenda foi muito banda. Então, se só eu recorri, chegou na primeira câmara criminal, os desembargadores acharam que o juiz foi muito bonzinho comigo, mas como foi só eu que recorri, os desembargadores não podem aumentar nem pena. Deu para entender até aí, turma? Sim, não, mais ou menos. Tanta aba aberta que eu estou perdido. Aqui, aqui a aba de vocês. Pronto. Pronto. Já a comentação pode aumentar a pena de 9 para 12. Então, turma, até aí, beleza, né? Não reformar simpégios significa que se o recurso foi exclusivo da defesa, se transitou e julgado para a acusação, se a acusação não recorreu, o tribunal que vai julgar, no caso da não reformar simpégios direta, o tribunal que vai julgar não pode, de qualquer forma, piorar a situação do réu. Ok? Aí o aluno confunde a não reformar simpégios indireta, que ela vai existir, turma, quando tem um novo julgamento. Então, ela vai ser mais para o juiz a qual na situação em que tem um novo julgamento. Em outras palavras, houve um recurso exclusivo da defesa. E a defesa, ela recorreu alegando a uma nulidade no processo. Ou, ela alegou, no caso do júri, ou, ela alegou que a decisão dos jurados foi manifestamente, a AB ama cobrar isso aí, viu? Todo ano ela cobra isso aí. Manifestamente contrária à prova dos alvos. Galera, imagina aí esse mesmo caso. Eu fui condenado por roubo, regime semiaberto, seis anos de reclusão. Só eu recorri. Ou seja, houve um recurso exclusivo da defesa. E no meu recurso, eu aleguei uma nulidade no processo. Quando o tribunal está julgando esse meu recurso, se ele achar que houve nulidade, o que ele vai mandar fazer? Quando o tribunal está julgando meu recurso, se ele achar que eu dou nulidade, ele vai mandar voltar os autos à primeira instância para refazer o ato processual. Não é assim que acontece? Então, quando tem um recurso exclusivo da defesa, quando tem uma nulidade, o tribunal aceita essa nulidade, ele determina a remessa dos autos à primeira instância de novo para refazer o ato, para fazer o julgamento. E também existe a possibilidade de ter um novo julgamento quando for no júri e a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Lembram que a gente pensou sobre isso? Então, quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, durante uma vez, ou a acusação da defesa pode recorrer, se o tribunal achar que realmente os jurados vão decidir no bacana, manda voltar para ter um novo júri. Tranquilo? Então, na situação em que só a defesa recorre e a consequência desse recurso é ter um novo julgamento, nesse novo julgamento você pode até ter sido condenado de novo, mas o primeiro julgamento limita o segundo julgamento. Em outras palavras, eu fui condenado a seis anos de reclusão em regime semiaberto. Só eu recorri, aleguei uma nulidade. O tribunal diz, tem nulidade, determina remessa à primeira instância para refazer o ato processual. Refaz-se o ato processual e o juiz me condena de novo. O juiz, quando me condenar de novo, ele está limitado à primeira decisão dele. Significa que ele pode, o máximo que ele pode fazer é me condenar a reclusão semiaberto há seis anos. Ainda que nesse novo julgamento descubram outras qualificadoras, descubram outras coisas. Não pode minha pena subir, ser maior do que a primeira. Por quê? Porque só eu recorri da primeira. E isso é a não reformar se impérgios indireta. Não reformar se impérgios direta, órgão ADQIM, Tribunal de Justiça, TRF, STJ, STF, vocês que vão julgar o recurso, se só a defesa tiver recorrido, não piore a situação dela. Ainda que você ache que deveria ter se piorado, não piore. Não reformar se impérgios indireta, teve um julgamento, eu fui condenado, apelei sozinho, recurso exclusivo da defesa, voltou pra primeira instância, refez o ato processual, vai ter uma nova condenação. Nessa nova condenação, ela tá limitada à primeira condenação. É a não reformar se impérgios indireta. Deu pra entender, turma? Não reformar se impérgios direta, indireta, deu? Não, mais ou menos. Me ajudei, porque se vocês não falarem, eu não vou ter condições de saber se vocês estão entendendo, não. Tranquilo, o Vitor tá tranquilo, show. Só, cara, pessoal, eu tô dando aula só pro Vitor aqui, é sério? Não acredito não. Né? Agora, pro Vitor, a gente vai, eu vou desligar aqui, cara, eu vou desligar pelo WhatsApp, viu? Porque aí a gente se fala, é melhor. Galera, sério, vocês estão entendendo, turma. Porque em sala de aula, eu tenho que explicar isso aqui 300 vezes, porque a galera não entende. É, realmente, eu acho que tem mais ninguém aí, tá todo mundo almoçando. Gabriela, show, graças a Deus, tem gente. Gabriela, ó, um dia vocês vão ser professores, viu? Um dia vocês vão estar numa situação que você não precisar que o pessoal participe. E aí, lembrem que Deus tá vendo, viu? E aqui se participa, se paga, viu? Tô desejando nada de mais não, mas a vida, ela é bem direitinha, ela vai e volta. Tanto coisas boas como coisas não boas, viu? Então, preste atenção. Então, a Gabriela está entendendo, o Rodrigo também, a Giovana também, e o Vitor, quem planta, colhe. todo dia, toda hora, todo momento, a gente tá colhendo coisas que a gente plantou. Então, pense bem se, às vezes, a desgraça, aquela angústia, aquela coisa na vida da gente que acontece, não foi a gente mesmo que buscou aquilo, né? E eu sempre digo que, no final, a gente vai ser julgado pelo Arconte. E o Arconte vai julgar todas as nossas questões, né? As mais importantes. Alguém ia falar? Eu ia falar, exatamente, viu? Até semana passada, passei por um sufoco grande, porque, na semana retrasada, o aniversário de um amigo meu, mas, muitas pessoas que a gente mandaram. Vitor, cara, foi mal te atrapalhar, é porque eu não tô conseguindo entender nada, tá cortando, tua voz tá metálica. É, eu tenho a gente, eu acho. depois eu conto. Show. Show, cara, foi mal aí, viu? Mas fique sempre à vontade. Sabotaram minha horta, então, eu tô colhendo umas coisas que não lembro de ter plantado. Pensa bem, Gabriel, pra tu ver. Pensa bem aí, se tu não, não, não teve alguma influência direta, turma, porque essa história da gente culpar o outro é meio que uma fuga. Então, o que a gente tem é o livre-arbítrio mesmo, da doutrina cristã mesmo, que fala, a gente é que é senhor do nosso destino, né? Então, a gente vai. É óbvio que vão acontecendo coisas que, às vezes, fogem ao nosso controle, a gente consegue ser super feliz com as coisas, quando começa a acontecer, ó, quer uma coisa que, pra mim, começa a acontecer coisa ruim se eu começar a criticar, reclamar, mandar ouvidoria reclamando, por isso que eu, por isso que não, o quadro nunca faço, mando muito ouvidoria de elogio, eu acho que é por isso que eu fico tão bem, assim, na minha vida, porque eu sempre tô elogiando todo mundo, graças a Deus, mas se eu começar a reclamar, às vezes a gente passa por uns injustiças, né? Fora do comum, não sei o que, enfim. Mas, vamos pra frente. Turma, então, já que vocês entenderam, eu dou por encerrada a parte de teoria geral do recurso, e agora a gente vai para os recursos em espécie. E o primeiro, e a gente vai seguir a ordem do código, tá? Que eu vou muito mais falar pelo código do que por aqui, tá? Então, a gente vai para os recursos em espécie, o processo penal, como eu falei, ele é sempre muito claro, os recursos que ele cabe, tá? Então, a gente não tem tanta dificuldade aqui. E o primeiro recurso em espécie que o CPP traz, deixa eu ver, só se eu esqueci, turma, de explicar alguma coisa do princípio geral, peraí rapidinho, só um minuto. Não serão prejudicados os recursos que por falta e remissão não tiveram seguidos, beleza? O Ministério Público, ah, o Ministério Público não pode desistir do recurso que age interposto, isso é o princípio da indisponibilidade, tá? Vocês falaram sobre a possibilidade de disponibilidade em penal 1 e em processo penal 1, que o MP não pode desistir do recurso que interpôs, aí o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, tal. É, o resto eu vou explicando durante as aulas, é. Aí, tal, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso pelo outro, né? Aqui é o princípio da indisponibilidade, deixa eu colocar aqui, da fungibilidade, vou colocar aqui, 579. 579 pra vocês saberem quanto isso for a gente dar. Fechou! E aí, o 1580 eu já expliquei como é o efeito extensivo. Turma, sabe o agravo de instrumento lá no processo civil? O agravo de instrumento aqui em processo penal não tem agravo de instrumento, tá? O agravo de instrumento aqui, quem faz as vezes do agravo de instrumento é o recurso em sentido estrito. E no processo penal, quase sempre, isso vai variar nos juizados especiais, mas no processo penal, quase sempre, o recurso, ele tem duas folhas, ele tem duas fases. A primeira fase de um recurso, a primeira folha, é a folha de interposição. Na folha de interposição do recurso, então, na folha de interposição do recurso, é aquela que a gente endereça para o juiz a qual? Ela é endereçada para o juiz a qual? Para o juiz ou para o tribunal a qual? Não tem problema. E é uma folha que é super simples. Essa notícia é o doutor juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Fortaleza. Ou então, essa notícia é o doutor desembargador presidente da primeira câmara criminal do Tribunal de Justiça de Ceará. Esses endereçamentos vocês vão aprender a fazer muito em estágio 1. Então, você endereça, aí você vem dizendo que o seu cliente qualificado nos autossessores sem epígrafe vem interpor recurso de apelação, recurso de distrito, embargos de declaração. Você sempre vai interpor o recurso. Os embargos, muito embora, vai ter só uma folhinha. Porque os embargos não têm outro endereçamento. Só tem um. Mas, recurso especial, recurso extraordinário. Então, você faz uma folhinha de interposição bem simples, endereçando lá para o juiz. O seu antício é o doutor juiz de direito da primeira vara criminal, da comarca de fortaleza. Aí vem dizendo que o silencio é o filho, devidamente qualificado nos autossessores sem epígrafe. Vem interpor recurso de apelação, recurso em sentido estrito, nos termos do artigo. Aí você coloca qual é o artigo, tá? Aí depois, você vem para o ré-ré. Você vai requerer que o juiz receba o recurso e remeta o recurso e remeta o recurso, daí porque eu digo que é ré-ré, você requer para o juiz que ele receba o recurso e remeta o recurso para o órgão adquim. Para o órgão adquim. Isso é o que você faz. Então, no processo penal, a grande maioria dos recursos, salvo os embargos, mas no processo penal, recurso em sentido estrito, agrado na execução, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional, apelação, no processo penal, a regra é que todos os recursos, eles vão ter duas folhinhas. E a primeira é a folha de interposição, onde você vai interpor o recurso tal, aí vai fundamentar e vai requerer que o juiz receba esse recurso e remeta para o órgão adquim. Aí a segunda folha é a folha das razões ou contra-razões recursais. Aí é nessa folha das razões ou das contra-razões recursais que você vai endereçar o órgão adquim, vai endereçar ao TJ, ao TRF quinta, ao STJ, o STF e é nela que você vai colocar os motivos, as razões, motivo, as razões pelas quais você está recorrendo, pelas quais você está recorrendo. Então, no processo penal, quase sempre, pessoal, vai ter uma folha de interposição e uma que é só você dizendo, vou recorrer. Tem até um professor, não lembro quem é, eu acho super engraçado, ele diz assim, que no processo penal você ameaça. Você diz primeiro, ó, tô recorrendo, viu, vou recorrer, vou recorrer, que é a tal da folha de interposição. E aí, depois que você interpõe, você apresenta as suas razões. No caso, se você é o recorrido, você vai apresentar as suas contra-razões recursais, né? Então, no processo penal, primeiro você interpõe, depois você junta as razões. Professor, é possível interpor e já apresentar as razões? Tô com pressa. Quero interpor e já apresentar as razões. Sim. E antes de eu entrar falando nisso, é sim, mas desde que você faça no prazo da interposição. Porque vai sempre ter um prazo pra você interpor e um prazo pra você apresentar as razões. Então, o primeiro recurso que a gente tá falando é o recurso em sentido estrito. E o recurso em sentido estrito, pra você interpor, você vai ter o prazo de até cinco dias. Então, você pode interpor recurso em sentido estrito na audiência, de maneira oral. Você pode interpor recurso em sentido estrito depois que você for intimado. É uma simples folhinha. Você faz uma folhinha dizendo estou interpondo recurso. Sim, senhores, filho, já qualificado, vem interpor recurso em sentido estrito nos termos do 581, inciso 4, por exemplo, do CPP. Requer o recebimento e a remessa do presente recurso ao terminal de quem? Então, na primeira folhinha, é só você dizer que vai interpor. O recurso em sentido estrito, a apelação, você vai interpor no prazo de cinco dias. Depois que você interpõe, que aí o juiz vai olhar se o teu recurso está no prazo, daí que o juiz vai olhar, fazer o que a gente chama de juízo de prelibação ou juízo de admissibilidade recursal, depois que o juiz olha se está no prazo, depois que o juiz vê se é cabível, se tem cabimento, se você tem o interesse recursal, depois que o juiz analisa se você é parte legítima, depois que o juiz faz esse exame de prelibação, esse exame de admissibilidade do recurso, aí você é intimado para apresentar as razões recursais. E essas razões recursais, no caso do recurso em sentido estrito, você vai apresentar em até dois dias. Então, no caso do recurso em sentido estrito, você vai apresentar em até dois dias. Professor, e aonde é que está isso? Isso está, turma, no artigo 588, quando ele diz assim, dentro de dois dias contadas da interposição do recurso. Este, ou seja, o recorrente oferecerá as razões e em seguida será aberta vista de igual prazo para o recorrido para ele apresentar as contras razões também no prazo de dois dias. Então, o recurso em sentido estrito, que é o recurso que a gente está estudando agora, que ele faz às vezes do processo do agravo de instrumento, o recurso em sentido estrito, ele deve ser interposto em até cinco dias. Dizer, vou recorrer. E aí, depois, tu é intimado para apresentar as razões recursais no prazo de dois dias. E isso é uma estratégia de defesa muito grande, porque no processo penal, o advogado sempre quer que o crime prescreva, né? Então, ele primeiro, ele já tem o recurso pronto, mas ele primeiro interpõe e só depois ele apresenta as razões. Depois que ele apresenta as razões, aí a outra parte vai ser intimada para apresentar as contra-razões, aí depois o juiz vai decidir o recurso em sentido estrito. Ele tem um efeito interativo, não esqueça, ele tem um efeito interativo regressivo, depois que o juiz vai fazer o juízo de retratação e só em seguida, depois que ele fizer o juízo de retratação, é que se o juiz mantiver a decisão dele, que ele pode se retratar, se ele mantiver que ele vai mandar para o tribunal de justiça. Então, o recurso em sentido estrito, pessoal, o cabimento dele está de maneira taxativa no artigo 581. Então, se eu quero saber se cabe recurso em sentido estrito, basta você ir no 581 e olhar se cabe. contudo, turma, não cabe recurso em sentido estrito, não cabe o reze em fase de execução penal. Não cabe o reze em fase de execução penal. Nesta fase, cabe o agravo de execução ou em execução. Está no artigo 197 da LEP. E a LEP é a lei 7.210 de 84. A LEP é a lei 7.210 de 84. Então, como é que eu sei se uma decisão comporta ou não recurso em sentido estrito? A primeira coisa que eu tenho que fazer é para o 581. Só que, quando vocês forem olhar o 581, vocês vão perceber que tem decisões aqui que são feitas na execução penal. Exemplo, a decisão de unificação das penas pode ser na execução penal. A decisão que decreta medida de segurança depois de transitar em julgado é a execução penal. A decisão que hum... 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 não fosse tem outra. Tenho com certeza. Então, a decisão que é depois das que vai para lá... A decisão que impõe medida de segurança por transgressão, né, durante a execução penal, é na execução penal. Então, pessoal, o que você vai aprender aqui comigo é que as decisões que cabem em recurso em sentido estrito são essas. A decisão que não receber a denúncia ou a queixa, falamos disso várias vezes, a decisão que não recebe que rejeita a denúncia ou a queixa, salvo nos juizados especiais, porque os juizados especiais não comportam... Os juizados especiais só tem baixa declaração e apelação, não comportam recurso de distrito. Então, a decisão que não recebe a denúncia ou a queixa, a decisão que conclui pela incompetência do juízo, que julga procedente às exceções de incompetência, de suspeição, a decisão que fala sobre a fiança, decisão que fala sobre a fiança de novo, decisão pessoal que decreta a prescrição ou que julga extinta a punibilidade, todas essas decisões aqui são decisões que cabem em recurso em sentido estrito. Contudo, se você olhar que uma decisão está aqui como cabendo recurso em sentido estrito, mas foi uma decisão que foi dada durante a execução penal, durante a execução penal, não cabe outro recurso que não seja o agravo em execução. Só que o mais irônico de tudo isso que eu estou falando é que o agravo em execução ele é nada mais nada menos do que o recurso em sentido estrito com outro nome. Por quê? Porque antes de 84, antes da LEP, cabia recurso em sentido estrito durante o procedimento ordinário, durante o processo em si, durante a execução penal. Então, recurso em sentido estrito cabia também durante a execução penal. Em 84, o legislador atrapalhou. Em 84, com a LEP, o legislador trouxe o agravo em execução e o agravo em execução ele foi trazido dizendo assim lá no 97 da LEP. Das decisões do juiz da vara das execuções penais, caberá agravo em execução no prazo de 5 dias. Ponto. Então, a LEP, ela disse que agora das decisões do juiz da vara das execuções penais, não cabe mais a consituição de estrito, cabe agravo em execução. Mas a LEP só falou isso. A LEP não falou qual é o prazo de juntada das razões, a LEP não falou quais são os efeitos do agravo em execução, a LEP não falou quem vai julgar, a LEP não falou nada do agravo em execução. Houve, então, uma omissão legislativa. Como houve essa omissão legislativa, o Poder Judiciário, o Supremo, decidiu o seguinte, enquanto o legislador não venha a regulamentar o agravo em execução, vamos aplicar por analogia tudo do recurso sentido estrito. Por isso que quando a gente fala de recurso sentido estrito, que está no artigo 581, ao mesmo tempo a gente está falando do agravo de execução ou do agravo em execução penal, que está exatamente no artigo 197 da LEP, da LEP, que é a lei 7.210 de 84. Então, turma, antigamente, quando o RESE surgiu, o RESE ele cabia tanto durante a execução penal como durante o processo penal. Só que com a LEP, com a lei de execução penal, a LEP disse que as decisões de juiz da vara das execuções penais cabem agravo na execução. Mas a LEP ela criou um novo recurso e não regulamentou. E aí o Supremo até tem a sua, o A600, A700, vai dizer que o prazo do RESE é o prazo do agravo é o prazo do RESE. Então, quando eu disse pra vocês, por exemplo, que o agravo em execução ele tem efeito interativo, não é porque a LEP, que é quem previu o agravo em execução, diz que o agravo em execução tem efeito interativo, não. Quem diz que o agravo em execução tem efeito interativo é o Supremo porque ele disse que tudo que vale pro RESE vale pro agravo em execução. Então, quando é que cabe RESE? Cabe RESE durante, numa dessas decisões aqui, contra esse rol taxativo de decisões. Mas se essa decisão, qualquer delas, for tomada durante a execução penal, não vai caber RESE durante a execução penal. Vai caber agravo de execução ou agravo em execução no caso do RESE, no caso da execução penal. Outra coisa, pessoal, que é bom vocês saberem é que se a decisão comportar também a apelação, que foi o que a gente fez, também a apelação, também você usará este recurso e não o RESE. foi o que eu expliquei para vocês, né? Então, turma, quando o juiz, se o juiz, por exemplo, der quaisquer dessas decisões aqui, na sentença, então foi na sentença que o juiz se declarou incompetente, foi na sentença que o juiz quebrou a fiança, foi na sentença que o juiz decretou a prescrição, aqui, se foi qualquer dessas decisões na sentença, aí não vai caber o RESE, vai caber a apelação, ainda que você vai discutir só a parte do RESE, que foi o que a gente conversou no 593, parágrafo 4. Está dando para entender, pessoal, o que eu estou dizendo? Letícia, eu não sei se tu quis falar ou foi só um erroinho aí. Aí o Leonardo, professor, eu preciso sair agora devido ao meu estágio, obrigado, ótima aula, show, valeu, bom estágio. A Mariana, professor, eu preciso me ausentar, obrigado pela aula, boa semana, show, boa semana também. E a Luísa também está entendendo, show. Então, turma, quando é que vai caber RESE? Vai caber RESE nas hipóteses do 581. Ixi, mas essa hipótese aconteceu durante a execução penal, cabe RESE? Não, cabe agrava a execução, que o agrava a execução nada mais é que o RESE com outro nome. Já que no RESE, já que o Alep, a lei de execução penal, trouxe o agrava a execução e não regulamentou em nada o agrava a execução. Tranquilo, pessoal? Então, tudo que vale para o RESE vale para o agrava a execução. Por quê? Porque não tem regulamentação. Tranquilo? Show. Não dá, a gente está tendo uma festa aqui em casa, que eu não estou conseguindo nem me concentrar. Deixa eu só ir lá pedir para a galera baixar o volume, toma só um minutinho. tchau, Pronto, pessoal, voltei, desculpem. Porque senão não tava conseguindo nem me concentrar, tava uma fecha total, né? Pronto. Então, qual é a hipótese de cabimento do RESE? Taxa ativa no 581. Mas não cabe RESE durante a execução penal. Na fase de execução penal, cabe a grave execução. E tudo que vale pro RESE vale pra grave execução, por isso que a gente vê os dois recursos juntos. Se a decisão comportar apelação também, além de RESE, você usará só apelação, como diz o artigo 593, né? Parágrafo 4º, que a gente já estudou. O prazo pra você interpor o RESE é o prazo de 5 dias. Basta, pra interpor, é umas simples petições, que você pode fazer, inclusive, oralmente, e vai ser reduzida a termo, dizendo que vai entrar com o RESE. Depois que você interpõe, você é intimado pra poder juntar as razões. Qual é o prazo que você tem pra juntar as razões? Prazo de 2 dias. Aí, o contagem do prazo penal, o processo penal, a gente já começou, né? Sempre começa em dia útil e termina em dia útil. Show! Mas o prazo é normal, ele conta no final de semana, não é como o processo civil que só conta dia útil, não, tá bom? Então, não esqueça que o RESE, ele tem efeito regressivo. O RESE e também o agravo à execução, que é o que a gente tá conversando também. Ele tem um efeito regressivo que permite o juiz se retratar. Professor, onde é que tá esse juízo de retratação aqui? Tá no artigo, turma, 589. Quando ele diz assim, e o parágrafo único também, ó. Então, o 588, né, que a gente já leu, ele diz o quê? Que você entra com o RESE, depois você interpõe o RESE, depois você junta as razões. A outra parte é intimada pra contra-razoar, é o que diz o 588. Aí vem o 589 e vai dizer o que é que o juiz pode fazer. Então, eu interpus, juntei as razões. Professor, eu posso interpôs juntar as razões no prazo de 5 dias, os dois de uma vez? Pode. Interpôs já juntar as razões? Não tem problema. Mas a estratégia da defesa interpôs só juntar as razões depois, o processo penal demorar mais. Então, o 588 tá dizendo que interposto o recurso, dentro de dois dias, contados da interposição, o recorrente oferecerá as razões e, em seguida, vai abrir vista ao recorrido pra oferecer as contras-razões. Com as contras-razões ou sem as contras-razões, ou seja, depois da intimação pra outra parte, apresentar as contras-razões, o recurso é concluso ao juiz, volta pro juiz, que dentro de dois dias, kkkkk, reformará ou sustentará o seu despacho. Então, o juiz pode, ó, reformar o despacho dele. É por isso que a gente diz que o reze tem efeito interativo ou regressivo, porque ele pode mudar a decisão dele, ou pode sustentar, manter a decisão dele, e aí o juiz, ele instrui o recurso com as peças que ele acha cabível e manda pro tribunal. O parágrafo único que vai dizer, ó, se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, que se prejudicou, pode recorrer da nova decisão do juiz. Se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-lo. Então, o juiz determinou o quebramento da minha fiança, Então, o juiz negou a fiança, eu entrei com o reze, o juiz resolveu conceder a fiança, o Ministério Público pode até entrar com o reze, de novo, mas aí o juiz não pode mais modificar mais uma vez, né, porque senão ele teria modificado três vezes a decisão dele, é confusão, né, não dá não. Aí, neste caso, o tribunal, né, se a outra parte, se o juiz mudou a decisão e a outra parte não gostou, a outra parte recorre e o juiz manda pro tribunal decidir. Reze é sempre em primeira instância pra segunda, tá? Então, o reze é sempre do juiz federal, do juiz de direito, pra o TRF ou pro TJ. Aí, quando impossível, tal, aí, os recursos serão apresentados ao juiz ou ao tribunal de quem, dentro de mais cinco dias, tal, publicada a decisão do juiz ou tribunal de quem, deverão usar os autos devolvidos ao juiz. Pronto. E esse, pessoal, é o reze. O reze serve pra quê? É um recurso de primeira pra segunda instância, e é um recurso que ele serve para quando houver uma dessas decisões aqui, que eu sugiro que você dê uma olhadinha, dê uma estudada nisso. Por exemplo, decisão que converter a multa em detenção ou em prisão simples, pode riscar, viu? O inciso 24 nem existe mais. Pode riscar. Esse é o reze e é o agravo na execução. O nosso próximo recurso é o recurso de apelação. E o recurso de apelação, pessoal, ele é um recurso, o cabimento dele, ó Jesus, é o recurso que tá no artigo 593. O cabimento da apelação tá no artigo 593, né? Então, o cabimento, a apelação, basicamente, cabe contra a decisão terminativa. Então, o cabimento tá no artigo 593. Decisão terminativa é aquela decisão que termina o processo. E lembre que se cabe, reze e apelação contra a mesma decisão, você vai utilizar a apelação. Então, quais são os motivos pelos quais você pode apelar? Toda vida que o juiz termina um processo. Como é que o juiz termina um processo criminal? O juiz termina um processo criminal condenando ou absolvendo. A apelação e o reze são recursos de primeiro para segundo grau, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma observação também, óbvio. A apelação e o reze, assim como a carta testemunhável, são recursos de primeiro para segundo grau. Vou colocar também a carta testemunhável. Apelação, o reze e a carta testemunhável é um recurso, turma, que a UAB adora cobrar, mas é sem noção da UAB cobrar a carta testemunhável, porque na prática nem existe mais. Luiz, eu depois pergunto ao teu pai, o Armando, se ele já usou carta testemunhável na vida. Só para eu ter uma ideia, porque realmente eu mesmo que vejo um milhão de processos todo dia, eu nunca vi uma carta testemunhável na prática. Mas a UAB adora. Deus sabe por quê. Sim. Então, turma, a apelação são recursos de primeira para segunda instância, né? Primeiro para segundo grau. Então, qual é o cabimento da apelação? Bom, se o juiz criminal, ele vai dar uma decisão terminativa, ele vai ou absolver ou vai condenar. Ou então, ele vai extinguir a punibilidade. Falamos disso, lembra? De estoura, no processo penal, no procedimento ordinário sumário, o juiz ao final do processo ou absorve, ou condena, ou extingue a punibilidade. Então, qual é que vai caber a apelação no processo penal? Quando condena, absorve, ou quando extingue a punibilidade. Porque extinguir a punibilidade é uma decisão com força definitiva. E também cabe a apelação no tribunal do júri, que eu já expliquei para vocês essa apelação, que é até uma apelação que a gente chama de fundamentação vinculada. Então, a apelação no tribunal do júri, a apelação na segunda fase do tribunal do júri, tem fundamentação vinculada. Isso significa que você não pode apelar alegando outra coisa que não esteja no 593, inciso 3º. Então, qual é que cabe a apelação, turma? A apelação, ela cabe quando absorve, condena ou extingue a punibilidade. Ponto. Quando a decisão termina ativa, cabe a apelação. Morreu. Agora, das decisões do tribunal do júri, cabe nessas situações. Show. E os parágrafos 1 à 4, respeito ao júri, eu também já estudei com vocês. A apelação, turma, ela prevalece sobre o RESE, como eu já falei para vocês. E aí tem o prazo da apelação. A regra, pessoal, a regra, a regra é que a apelação você vai interpor no prazo de 5 dias. interpor é ameaçar, né? Você pode interpor a apelação na audiência ou pode deixar para interpor depois. Então, a apelação, ela vai ser interposta no prazo de até 5 dias. Aí você vai juntar as razões no prazo de até 8 dias. Isso está no artigo 600 do CPP. Então, eu interponho a apelação, aí o juiz verifica se está no prazo, se é cabível, se eu sou parte legítima, verifica os pressupostos recursais. Aí o juiz me intima para apresentar as razões dessa apelação em até 8 dias. Depois que eu apresento as razões em até 8 dias, ele intima a outra parte para apresentar as contras-razões em até 8 dias. E aí, turma, com as contras-razões ou sem as contras-razões, aí o magistrado, ele vai enviar o processo ao TJ. Então, com as contras-razões ou sem as contras-razões, o magistrado envia o processo, não, o recurso ao TJ. Ela não tem efeito à apelação, não tem efeito interativo ou regressivo. Só quem tem efeito interativo ou regressivo é tão somente o RESE, a carta testemunhável e o agravo na execução. Tranquilo? Acontece que tem, turma, exceções, existem exceções à regra da apelação. Por exemplo, no GCRIM, a apelação está no artigo 83. 83 da lei 9.099 de 95. E essa apelação no GCRIM é o prazo de 15 dias. Ou, que 15? 15 é a apelação subsidiária, porque eu já estava pensando mais na frente. A apelação é de 10 dias. Então, no Juizado Pencial Criminal, eu fui condenado por abuso de autoridade, né? Um dos crimes de abuso de autoridade, cuja pena máxima é até dois anos. Por ameaça, por lesão corporal. Se eu estou no GCRIM, eu vou... No GCRIM só cabe dois recursos, que é a apelação e os embargos de declaração. No GCRIM, se eu, então, apelo, eu apelo para a turma recursal no prazo de 10 dias. E nesses 10 dias, eu já interponho e junto as razões recursais. Tudo bem? A apelação, turma, existe uma apelação chamada apelação subsidiária. Subsidiária. Existe uma apelação chamada apelação subsidiária no CPP. Ultra, hiper, mega importante. Acho que é o 598. é essa apelação aqui, galera, é super, ultra, hiper, mega importante, tá? Que é a chamada apelação subsidiária. Lembram, turma, que a gente viu no semestre passado as ações penais privadas subsidiárias da pública? Lembram? O que são as ações penais privadas subsidiárias da pública? As ações penais privadas subsidiárias da pública são situações em que o crime é de ação penal pública, mas o MP é inerte no prazo legal. Se o MP é inerte no prazo legal, eu posso contratar um advogado e entrar com queixa crime contra, aliás, eu posso entrar com queixa crime mesmo crime sendo de ação penal pública. Da mesma forma que existe a ação penal privada subsidiária da pública, existe a apelação subsidiária, que é exatamente essa que o MP não interpõe a apelação. Então, se o MP não interpõe a apelação, o CECAD, depois dos cinco dias que o MP tem para interpôr a apelação, o CECAD pode apresentar a apelação deles. Essa apelação não vai ter efeito suspensivo e essa apelação vai ter o prazo de 15 dias. Olha o que é que o 59819. No esquema de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público no prazo legal, Então, se o Ministério Público não apelar no prazo de cinco dias, o ofendido ou qualquer das pessoas do artigo 31, que é o CECAD, companheiro, cônjuge, acidente, acidente ou irmão, ainda que não tenha se habilitado como assistente de acusação, pode interpôr a apelação que não vai ter efeito suspensivo. E esse prazo que está aqui no parágrafo único, o prazo para interpôr a apelação desse recurso será de 15 dias e correrá da data em que terminar o do Ministério Público. Então, aqui, nós temos 15 dias para apelar. E esses 15 dias que eu vou interpôr e juntar já as razões, esses 15 dias, eles servem também para... Eles começam a contar, na verdade, quando acabar o prazo do MP. Então, eu fui absolvido pelo roubo contra o Vitor. Aí, passou o prazo de 5 dias e o MP não apelou. Eu já posso sair comemorando dizendo que eu fui absolvido e transitor julgado? Não. Porque a partir do quinto dia começa a correr para o Vitor um prazo de 15 dias para ele se habilitar no processo e me processar. Deu para entender? Tem outras acessões, tem apelação contra os jurados, a decisão do juiz que excluiu o jurado, essa apelação tem um prazo de 20 dias, mas o que eu queria mais que vocês se ligassem é que a regra é que a apelação tem um prazo de 5 dias para interpor e 8 dias para juntar as razões, mas que existem essas ações como no GCRIM e a apelação subsidiária. Tranquilo até aí, pessoal. Professor, o senhor vai mandar esse material? Vou, Lana. A Lana, acho que é a primeira vez que ela aparece aqui, eu não lembro o nome da Lana. Vou perguntar. Depois pergunta, Luísa, se ele usou, porque, e o Armandão, ele advoga desde que o mundo é mundo, né? Então, se o Armandão não tiver entrado com carta testemunhada, realmente, esse recurso deixou de deixar muito tempo. Aí, então, os outros artigos vão dizer, né? As apelações poderão ser interpostas em relação a todo julgado, eu posso apelar contra toda a sentença ou só parte da sentença. Assinada a apelação, o apelante, depois do apelado, terá um prazo de oito dias para oferecer as razões. Aí, salvo no caso de contravenção, esse no caso de contravenção pode riscar do seu código, porque contravenção penal vai para os juizados especiais e não para o CPP. Se houver assistente de acusação, o assistente vai arrasoar no prazo de três dias depois do Ministério Público. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público pode também ter vista, como ele sempre tem. E aí, turma, show, prazo comum, não tem mais o que falar, não. Aí a apelação sobe ao tribunal e o tribunal julga. Show. O próximo recurso é o protesto por novo júri e esse protesto por novo júri não existe mais. Aí agora, a partir da próxima aula, a gente vai conversar sobre o julgamento, que são os embargos infringentes de nulidade, que tá no 609. Aí depois a gente vem pros embargos daquela ação no tribunal, depois a gente vai falar da carta testemunhável, aí eu volto e falo da revisão criminal, né, que não é recurso, é uma ação e tá aqui como recurso. O CPP prevê o habeas corpus e a revisão criminal como se fossem recursos, mas tecnicamente isso tá errado. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Tudo bem até aí? Querem me perguntar alguma coisa, não querem, porque eu já tô acabando a aulinha da gente. E aí a gente já tá sendo, vai ser feliz, né, final de semana e tal. E aí, deixa eu mandar logo no grupo aqui, todo mundo da gente. me digam aí. A Lana tá ok. Show. A Janete tá aí, tá? Não vi mais a Janete aqui? A Janetezinha sempre tá. Mas eu acho que hoje ela não pode vir. Paciência. Então, turma, eu vou mandar agora no grupo, tá bom, esse material. Eu vou encerrando a nossa aulinha por aqui. A Karine tá ok. Fiquem com Deus, bom final de semana, se comportem, juízo e estudem. Que o futuro de vocês dependem disso. Tchau, galera. Beijão, até terça. Obrigado a todos pela participação. Valeu. Tchau.